Olá, bom dia para todos vocês. Hoje em dia a gente percebe que as mulheres, principalmente, têm estado numa corrida louca contra o tempo, porque estamos, conforme o tempo passa, envelhecendo, mas também em busca da beleza. Você vê que a indústria que mais cresce, mesmo em tempos de crise, é a indústria da beleza, porque a mulher alimenta essa indústria, e principalmente aqui no Brasil. No Brasil as mulheres são bem vaidosas, e elas investem com tudo na beleza. Mas hoje nós vamos falar de coisas que estragam a beleza da mulher e que não tenha nada a ver com a indústria de cosméticos. Eu estava pensando, a gente fica tão preocupado com o nosso look, o look. E quantas pessoas você conhece que às vezes tem um look tão bonito, mas por causa de algo nela, ou na personalidade, ou no comportamento, algo naquela pessoa, deixa você, faz você olhar para aquela pessoa e não vê beleza nenhuma, apesar dela ser linda. Então você vê como que é importante esse investimento no nosso interior, porque o exterior é importante, mas se o interior é feio, acaba com aquele exterior lindo, né? Inclusive eu falo muito disso, dou muitas dicas no livro Mais Linda em 40 Dias, que você pode encontrar em qualquer, qualquer das livrarias aí, a Saraiva, Catarinense, todas as livrarias você pode encontrar. E eu queria falar de uma coisa em especial que tem me deixado com uma pulguinha atrás da orelha e eu queria ajudar, ajudar você. Sabe? Uma das coisas que eu percebo outro dia, ontem mesmo, eu estava vendo uma foto de uma amiga no Instagram. E o que aconteceu? ela postou uma foto de um look. E claro, né? Você coloca a foto de um look e você colocou aquilo ali, o que que é a intenção? A intenção dela, eu sei que é para ajudar outras pessoas, né? Eu sei que é para ajudar aquela pessoa que, poxa, como que eu vou me vestir com uma, com descrição? Como que eu vou ser bonita e ser discreta ao mesmo tempo? Tem como sermos bonitas, lindas, nos vestirmos bem? Com descrição. Então, a gente às vezes posta a foto de um look com essa intenção, não para ficar se amostrando, não para ficar mostrando, olha a minha roupa, olha isso, não como a gente vê por aí, nem com intenção de vender nada. A nossa intenção é essa, de ajudar, de levar para as pessoas, olha, você pode estar na moda, você pode ser uma pessoa que sabe se vestir e ainda assim ser discreta. Então, essa é a nossa intenção. E eu estava vendo os comentários, eu sempre vejo os comentários, e claro, sempre lá, ai que lindo e tal, e tal, e tal. Só que aí, um comentário me chamou a atenção. A pessoa escreveu assim, ridícula, no comentário. E eu fiquei pensando, e eu fui lá olhar, que aí chama a sua atenção, aquilo ali chama a atenção. Eu pensei assim, Deus, precisa isso? Precisa essa pessoa falar, escrever isso? Aí eu fui ver a foto da pessoa. E se ela achou aquela pessoa ridícula, e o que eu vi nas fotos dela, eu posso apenas dizer que ela não deveria nunca ter escrito aquilo. Mas o que que acontece? O que que eu quero explicar, ensinar para você, minha amiga, que está sempre nas redes sociais, e você fala assim, ah, se ela postou essa foto, é porque ela tem que estar aberta. Você quer dizer então que ela só quer ouvir que ela é linda, 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 que está lindo, lindo, lindo. Eu não gostei, então eu vou falar que eu não gostei. Agora eu pergunto para você, você tem essa necessidade, por exemplo, quando você encontra com uma amiga, tá? E ela está vestida com uma roupa que você não gosta. Você olha para ela de cima a baixo e fala assim, ridícula você, hein, com essa roupa. Você faz isso? Claro que não. Você não vai fazer uma coisa dessa. Então, nas redes sociais, você também não deve fazer isso. Não se esqueça, minha amiga, que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Eu tenho, será que eu tenho necessidade de expor a minha opinião? Será que eu tenho necessidade de ir na frente de tantas pessoas que olham aquela foto, menosprezar aquela pessoa que eu sigo? Porque se eu sigo é porque eu gosto. Quem eu não gosto, eu não sigo. Então, você vê que aquela pessoa que escreveu aquele comentário ridícula, aos olhos de quem está vendo aquilo ali, ela não se torna uma pessoa bonita, mas nem isso, nem isso. O que acontece é que ela está plantando algo ruim ali. Ela está plantando críticas, ela está plantando uma semente ruim com aquela crítica dela, para ela mesma, porque aquilo se volta contra ela. Então, pensa. A gente sempre tem que pensar aquilo. Lembra disso? Aquilo que você planta, você colhe. Quando você é uma pessoa maldosa, quando você é maliciosa, quando você tem maus olhos, aquilo que você está plantando, isso aí é uma plantação, você está plantando. Você vai colher, minha amiga. Então, vamos ter cuidado. Você não precisa expressar a sua opinião. Você não precisa, de forma alguma, hoje em dia, todo mundo está falando aí, ah, eu tenho liberdade de opinião. Eu tenho que ter liberdade para expressar a minha opinião. Sim, você tem essa liberdade. Você tem, mas você não precisa fazer uso dela o tempo inteiro. Você não precisa fazer uso dessa liberdade quando ela vai fazer mal para as outras pessoas e, em consequência, para você depois, porque aquilo vai voltar para você. Você pode ter certeza. Então, quando você faz um comentário nas redes sociais, você acha que a pessoa, por exemplo, eu falei com vocês, né, de uma famosa que eu estava, eu li os comentários de uma foto que foi postada dela. Ah, você é um lixo humano, você é isso, você é aquilo. Não se faz isso. A gente não precisa, não precisamos ser essas pessoas. Isso, isso é uma coisa feia. Isso traz, é, traz a, o que é feio para dentro de você. Se você tem coisas boas para dizer de alguém, diga. Se você tem coisas ruins, não diga, a não ser que seja com o intuito de ajudar aquela pessoa. Por exemplo, você vê uma coisa que não está legal, ela é sua amiga, então você discretamente, você fala para ajudar, nunca para humilhar, nunca para envergonhar, de forma alguma. Então, você vê, isso é uma coisa que nos torna feias e você vê que os homens não são assim. É muito difícil um homem ficar fazendo comentários de, é, aliás, homem nem liga também, né, se chamar ele de ridículo, ele também não liga, também tem essa coisa. Mas a mulher não é assim. A mulher já, aquilo já afeta. Então, nós temos que tomar cuidado, porque daqui a pouco, você também vai ter lá na sua página, um monte de gente xingando você, falando mal de você. E aí, se você se deixa abalar por isso, e é o outro lado também. A pessoa forte, ela não se deixa abalar por essas coisas. Quando, quando alguém escreve algum comentário, um comentário, é, ofensivo, às vezes eu até deixo, sabe? Às vezes eu até deixo, porque aquilo não me abala. E eu falo para vocês, quando eu vou olhar a foto da pessoa que fez um comentário ofensivo, um comentário, eu vejo a tristeza na vida daquela pessoa. Quando eu vou lá, deixa eu ver aqui o face dela, deixa eu tocar aqui e ver o Instagram dela. Eu vejo, dá para ver na foto o porquê daquilo tudo. É uma pessoa que geralmente é carregada. E, aliás, se você precisa de um descarrego, que você está carregada, sexta-feira é muito bom, vai te ajudar. Amigas, vamos plantar a beleza, vamos plantar o que é bonito, para acolher o que é bonito, o que é bom. Se você tem críticas que sejam construtivas, não é na rede social que você vai ajudar a ninguém, não é ridicularizando as pessoas que você vai ajudar ninguém. Então, fica aqui uma coisa que eu aprendi entre eu e Deus. Deus me ensinou isso, Deus me mostrou através da palavra dEle. Através da palavra dEle, eu tenho que tomar cuidado com o que eu planto, porque eu vou semear. Então, muito cuidado. Você não precisa disso, você não precisa se expor dessa forma. Se você tem uma amiga ou uma pessoa que você viu que está vestindo algo que você não gosta, simplesmente não comente. Ou fala do cabelo, ai, o seu cabelo está lindo. Ou, poxa, a roupa está feia, mas você falou, ai, amei os seus sapatos. Você enfatiza o que é belo, não o que é negativo. E isso viva todos os dias na sua vida com relação a você também. Enfatiza em você o que é belo, o que é bonito, o que é feio, você não precisa divulgar. E é o contrário do que a gente aprende, o que a gente faz muito, né? A gente divulga, ó, ó como eu tô gorda, ó como eu tenho uma banha aqui, ó, tá pulando. Isso você não precisa divulgar. Divulgue o que é bonito sobre você mesma e sobre as pessoas ao seu redor. Isso te faz mais bonita e não mais feia, tá bom? Vamos falar mais durante essa semana e a outra sobre esse assunto, porque eu acho que vai ajudar muita gente, porque tem outras coisas que também faz com que fiquemos muito feias. O que será, hein? Será que você tem um comportamento que tem trazido a feiura pra sua vida? Vamos falar mais sobre isso nos próximos programas, tá bem? Porque hoje chegamos ao final dessa programação. Um grande abraço pra todos vocês. Tchau, tchau.